Batalha da Leste em sequência de Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Batalha da Leste em sequência de Bang Bang, o que vocês querem ver? Sangue! Então demorou, aí, então demorou O espírito usa a bota desse dele Quando nós ima não é querendo pagar de pra frente É tipo um bagulho pra exercitar a mente E mano, o que eu tô vendo é tipo blusa de algodão Só que cê vem na Leste e pede pro Alipo, gordão Demorou que eu faço a rima Sabe que rimando, esse que é o combate Fala que você é tipo caçando as rimas Caçando as palavras e hoje eu caço sua chave C, calça-chave, pena que agora você ramela Eu caço a folhinha e te tiro do nome dela Já era camalada, se liga na estrada O meu vulgo é o que tira o seu da caminhada Mano, na moral, vai se fuder Eu perco pro Alipo, gordão, menos pra você Mas calma meu mano, que eu passo aqui no free Cê tá ligando meu parça na rima, eu vou interagir Parceiro, só pra você ver como cê é retardado Cê não tá ganhando nem e olha que nóis tá virado do rolê Rimando 1%, mesmo assim cê não tá conseguindo ter bom desenvolvimento Demorou que esse é o verso aqui Sabe que rimando você pagou até de bobo Fala que vai tirar a caminhada, mas sabe que cê é escroto Quer dizer que pra ter a sua precisa desmereçar dos outros Não desmereço meu parceiro, só se liga, não é viagem Meu assunto é te bater, quer carinho, vai pra massagem Tranquilo camarada, aqui não tem araque Essa nova geração batalha e não faz ataque Aê, 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 aê Cê falou que tá virado e eu mando aqui no free Tá virado, vira aí, sai da roda Porque aqui é só pra MC Aê, coisa que você não é Cê tá ligado parça que eu te mato aqui na fé Aê, aê, aê Cê falou de tirar o nome da folhinha Mas cê tá ligado na rima que é sem caô Não vai tirar o nome da folhinha O seu nome quase nem entrou Só entrou porque o Gabriel faltou Cê fala que eu não sou MC ou seu snob Amigo, diferencie trabalho de hobby Cê não entende, cê sabe que aqui cê se perdeu Você não vive na rua e ainda quer ser mais sua que eu Demorou que eu volto aqui, esse é o free Hoje eu vou reduzir os dois, vai virar presunto Sabe que é a fita, cê reclama de ataque Mas aqui ele que foi e fugiu na resposta do assunto Ele faltou com a batalha e a falha da rua O WM com a verdade, ela é nua e crua Então assuma, só resuma, a verdade é na lua Eu assumi a falha dele, a próxima é a sua Não, eu assumo minhas falhas Porque cê sabe que eu te bato nessa batalha Você falou que eu não sou rua ou aliado Você foi na minha quebrada e falou que perdeu Porque tava chapado Eu fui lá, para de ser babaca Se a questão é falha, eu sou a falha da sua placa Cê não entende, tipo que esse é o proceder Só que cê solta no rap em busca dos plaquetes Demorou que eu volto aqui, esse é o free Sabe que rimando, cê pagou de retardado Batalha é tira-ataque Hoje vocês vão sair na frigideira Não é tira e tema E hoje cê sai amassado E nisso até amassado Aqui cê puxa o assunto Aqui não é baú Mas aqui é dois presuntos Não entendeu parceiro Aqui é na moral É presunto Tá gaguejando Isso é tudo pessoal Rápido e rasteiro Barulho para cima Chiquel Vitsubasa WM Salvador Sabe pra confirmar Kelvin Vitsubasa WM Salvador Barulho para Jogu Vitsubasa Põe da vencer aí E aí Obrigada Abre Abre